É uma nebemak tamo russi. Coordenadora geral da Comissão Covid-19, Odete Viegas da Silva Tete, passageiro Sirnebemak Fila Onama e Timor-Leste, Governo de Rússia e Ministério do Saúde preparou o hotel Sanulo até o seu fato em quarentena. O hotel Sanulo no Ministério do Saúde contrata a ONU e a implementação em estado de emergência da ULUC, notou agora o Governo continuou a utilizando a fato em hotel Sirane. Espera que ataca o hotel Sirnebemak na Rússia e a equipa esse hússi Pilar 8, Pilar 3, Pilar 4, a lote da zona investigação bateria nesta Rússia e Curvá-Rússia em que eles estão sendo realizados. Espera que ataca o Sirnebemak orienta-se a mãe, organiza-se a equilibrada para que ele esteja aloca para que o Sirnebemak determinada. O hotel Sirnebemak durante o seu trabalho é o Hotel Fantaixa, Hotel Novo Horizonte, Hotel Luz Clarita, a Sakura Tower, incluímos Garden Beach, Yeki Hotel, Hotel Lugugida, Nebemaka, Durantina e Itaúsa Tena e de Nebemaka, Itaúsa Fila Fale. O Dete Viega se relata, Cidadão Timorão, Ser Nebemak, Fila Maitimor Leste, Ministério da Saúde, se ela autoriza a família Cira a ter uma visita e a fato em quarentena. Também, Cidadão Cernê foi em Fila Rússia, zona afeitada com Covid-19. O Dete Viega se atoriza a família de fama. Também, em Fila Maitimor, não é uma zona de risco, zona afeitada. Não é nunca autoriza a família a ter uma visita em Fila Maitimor. Só o profissional de saúde não é uma coisa que não é um bom acesso. A avião de Beto e a Aéreporto Internacional Nicolau Lobato, já era uma quarta semana, mas a avião CityLink, AirNord, inclui a avião de WFB na Betula Passazer Ramoto, atos tolorescen. Fizena Bavo, Zayme dos Santos, de Amén. Ô, mas... Mas aí... A Aéreporto Internacional Obrigado.